São Paulo, a cidade que cresce mais rapidamente no mundo. A senhora, por acaso, sabe quem foi Henning Boilersen? Não sei, não. A senhora sabe, por acaso, quem foi Henning Boilersen? Não. Nunca ouviu falar? Não. Botaram o nome nessa rua, mas eu não sei por quê. Parece que engenheiro, né? Alguma coisa assim. Mas eles, quando puseram esse nome, eles não espalharam o folheto, falaram que não conhecemos. Eu sei que o nome é alemão, agora quem foi eu não sei. Eu sei que ele é alemão. Não conhece? Nunca ouviu falar? Nem, nunca ouvi falar. Muito obrigado. Sim, ele é um administrador. Ele foi um administrador dessa região. Dessa região? Dessa região. E o que mais a senhora sabe dele? Só isso. Pelo fato de ter na plaquinha, até mesmo. A gente lê. Decreto nº 10.437, de 3 de abril de 1973. Item 2.0. Rua Henning Boilersen. A rua conhecida atualmente por Rua C. Da placa deverão constar com os seguintes dizeres. Administrador de Empresas, 1916-1971. From American Council, Sao Paulo, To Secretary of State, Washington, D.C. Confidential. Henning Boilersen, Who was machine gunned to death this morning On street near his residence, Was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, A principal official of Ultra Group, President of Ultra Gas, Headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Ladder and Sao Paulo, An activity leading to 1964 revolution. He had very close relations with local military commanders. And told Undersand Several times, At first, over two years ago, That he was collaborating with the military In anti-terrorist campaign, Especially in Operação Bandeirantes. Ambassador, who wrote that? I did. Now, you're going to know who is our dinamarquês. He is a natural Brazilian 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 Que is in Brazil, how many years have you been? I have three years ago. He has 30 years in Brazil, He is a great Brazilian 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 And the Boilersen is the chief of the group Ultra Gas, right? Ultra Gas. Dados pessoais and curriculum vitae. Nome, Henning Albert Boilersen. Data de nascimento, 14 de fevereiro de 1916, Copenhagen, Dinamarca. Here I have a census telling us something about Henning Boilersen's family. I can see that his father, Albert Johann Boilersen, Was born in 1884 And that he was employed in building construction As an ordinary painter. They were living at C.T. Barfudsvay at Frederiksberg. The building was originally built for people Which don't have apartments. The apartments were very small. So the life in the apartment With the father and mother And the many children has been very narrow. As dificuldades de infância seriam, segundo ele, Responsáveis pela sua vontade férrea de vencer, Competindo livremente. According to the teachers Or according to the school He was a bit superficial. He was, well, he was not doing his schoolwork. He was a bit lazy. And he was forgetful. Enquanto lutou boxe, Cuidava da saúde como se fosse um profissional. No futebol, Conseguiu ser um ponta esquerda razoável, Pelo menos para os padrões da Dinamarca. Foi quase sempre o primeiro aluno da classe. Well, most of his grades are below average, Including his grades in English, German, Math. Some of his grades are above average. First of all, if you can look at it here, In sports, in woodwork. But the main part of them are below average. Formação técnica. O meu avô, que era consul dinamarquês no Brasil, Mandou as filhas para lá. As duas filhas mais velhas. Ora, Uma delas começou a namorar Com o meu pai. A outra começou a namorar Com o irmão do meu pai. Deu-se a ordem, tá certo? Para que ela, a mais nova, Viesse de volta para o Brasil. Ela trouxe o meu pai junto. Já casada. O navio chegou ao Rio, Trazendo o rapaz de 22 anos Com 500 mil réis em cada bolso. Uma volta de ônibus Para conhecer a cidade Tão famosa na Europa. Nessa volta, Roubaram um dos 500 mil réis De um dos seus bolsos. Desistiu do Rio, Veio para São Paulo. Documentos, por favor. Você, o que tem nessa bolsa em trás? E houve, não apenas um acordo Completo dentro da nossa organização, Como dentro do MRT, Porque os companheiros de lá Também nos disseram Que era o nãime dentro da organização, Que ele era uma pessoa Que podia E que devia ser justiçada Em represália. Quer dizer, Que estava na hora De eles começarem a pagar também. Não apenas o soldadinho Que chegava na hora Do combate com a gente. Um cara lá, Um PMzinho daquele Chegava no combate Levava três tiros e morria. Enquanto os grandões, Os figurões Continuavam frequentando salões, Continuavam aparecendo Nas colunas sociais E matando nossos companheiros Daquela forma como Estavam matando. Os paulistanos gostam De ir à noite E dançar um samba No seu clube Entre amigos. Ele gostava do Brasil, Ele gostava do Brasil Miscigenado, Ele gostava Um pouco Dessa desordem brasileira. Isso era da alma dele. Ele gostava disso. Portanto, É o primeiro paradoxo do Bailson. Ele não foi dinamarquês Propriamente. Então, Ele se adaptou Muito bem Ao espírito brasileiro. A simpatia dele é extraordinária. Na verdade, Ele parecia um brasileiro. Ele era um brasileiro. Ele era uma pessoa forte decidida. E todo mundo sabia que ele tinha sido ex-lutador de boxe. Uma coisa assim. Então, ele se apresentava como uma chão. Ele era um brasileiro. Henning Albert Boylsen Foi um grande impacto em Lige da primeira série. Ele lembrou muito de Amor do americano que o Cork Douglas. Ele era um bom pessoal. Ele era um irmão. Ele era um muito obrigado. Ele era um muito idealista. Ele era um e o Boale será uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso. Um empresário que havia trocado a Dinamarca pelo Brasil, um homem que havia criado um centro de integração entre empresa e escola, um homem que, em função de ter um filho com deficiência visual, tinha uma grande ação social junto a crianças e adolescentes, um apaixonado pelo Brasil, que gostava de futebol, de caipirinha, que ouvia Chico Buarque de Holanda. Ele era um cara muito bacana e tinha pensado como a gente, né? Pensava como a gente, então quando pensava como a gente, sempre tinha uma certa afinidade. Ele tinha um estroling, ele tinha o que chamava de carisma. Quando ele entrou em um local, para usar um clichê, ele ficava como um local. Então, se forstumbe as conversas, então se luta para ele. Então, ele tinha um muito forte, naturalidade e estroling. O bolinho que está na minha memória, ele é um idealista. Ele é um homem puro e ele é um homem íntegro. Um homem forte, e um homem, que eu acho que não é um vencedor com, mas um respeitado. No grupo Ultra, ele entrou na área de contabilidade e área econômica e terminou como o presidente da empresa. Ele era um homem muito orgulhoso, com esse grupo Ultra, que era bem conhecido, claro. Para Hennin, porém, mais importante foi a conquistar a fraternal amizade de Peri Higgio, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Disse textualmente, se ele me mandar pular do abismo, eu pulo. Quando a gente discutiu sobre o Peri Higgio, a ideia era, não se sabia se era ele. O que se sabia, o que a gente tinha informação, é que o grupo Ultra estava financiando ao banco. A companhia ia indo muito bem. Em 1965, só na cidade de São Paulo, se entregava 32 mil botijões de gás por dia. Ora, isso em 1965. Eu imagino o que era um negócio desse. O grupo Ultra dirige e controla cerca de 20 empresas. Opera no gás, opera no eletrodoméstico, opera na petroquímica. Qual é a doméstica? A ultralar. Ultralar ou eletrodoméstico. Vocês vêm aí com aquele que é o presidente da Ultragás, o meu amigo Boynes. O Boynes é o que tem a responsabilidade dentro do grupo Ultra de presidir a Ultragás. A primeira de todas pista que nós tivemos sobre o Boynes não foi sobre o Boynes, foi sobre a companhia Ultragás. Por quê? Nós começamos a perceber, nesses relatórios de companheiros que chegavam à prisão e também nos relatórios dos companheiros que às vezes escapavam de um cerco, que naquele cerco sistematicamente tinha caminhões da Ultragás que estavam estacionados perto. Então nós começamos a dizer, ué, esses caminhões é capaz de estarem participando do esquema. Ele fazia propaganda da miscigenação e até não só fazia propaganda, como inclusive ele ostentava. Ele, eu várias vezes vi, ele, por exemplo, gostava de mulatas, mas não era uma coisa escondida, era uma coisa efetivamente quase que oficial. Eu ouvi, ele, eu sinto algo de diferentes coisas e, o que eu percebes foi um dos seus estados. Ele, ele tinha um condimento, que era o mesmo idade, ele estava a seu idade, ele estava de 12, 12, 13 e, 13 e, com ele também tinha um tipo de filóisos. Mas ele teve um condimento e a sua casa vai ser em um condimento, e o meu condimento teve uma casa nova, eu não lembro com ela. Eu não lembro se, se alguém teve um condimento com ela, Mas ele ainda estava noel com a primeira cunha. Ele visitou a casa e acompanhou a casa econômica, etc. E ele teve esse segundo porto. Eu gosto de falar porto porque ele não tirou a graça e ao mesmo tempo não tirou a oficialidade do primeiro porto. Ele nunca se separou. Mas ele conheceu uma mulher que teve mais um filho dele. O futebol é o jogo predileto dos paulistas. Um estádio magnífico, como este de Pacaembu, pode comportar 80 mil torcedores entusiastas nos grandes vias de campeonato. Quando ele começava a perder o jogo, ele já descia aquela porra. Chegava nessa divisória, tinha aquelas grades de ferro assim. Pulava por cima daquela bosta e já descia pra dentro da geral. Você chegava e brigava com todo mundo? Ah, meu amigo, você podia, onde morava muito, já tinha aquele rolo formado. E se o pomer continuasse perdendo, você já podia ir embora pra Barra Funda, que você ia encontrar ele lá. Você sabe o que eu digo da Barra Funda, da delegacia de Barra Funda? Porque ele ia preso em briga no estádio, lá no Pacaembu. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça porque era leniente. Esse era assim o âmbito, o espírito dentro das empresas. Achava que o João ia implantar aqui a república sindicalista, que se chamava na época. O João não tinha condição de implantar república sindicalista nenhuma, ele mal se aguentava lá. Mas a percepção era essa, eles achavam que havia um risco iminente do Brasil ir pro comunismo. Como estava o mundo, eu costumo dizer disso, ele estava em dois hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo não. Ou você era do um ou era do outro. E isso tem a reflexão sobre o país. Também tem que olhar para um homem chamado Fidel Castro, que foi levado no Cuba. E no Brasil, nos primeiros 60 anos, havia muito turmói, turmói político, turmói urbano. E havia muita preocupação de que esse tipo de turmói se espalhe e se tornasse um tipo de coisa infecciosa. Sim. Formar um grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação à implantação da república socialista do Sr. Jango Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Aonde nos levará a omissão das chamadas elites? O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais. Então, dentro das empresas, pensava-se assim. O empresário pensava assim. Porque, efetivamente, ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. Começou-se. Aí, o contato, por meio intermédio, do Sevil com o militar. Então, tinha jornalistas, tinha empresários, que estavam mais ou menos na causa. E vários grupos desses se reuniam umas vezes para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar. Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então, eles resolveram agir. E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. Ele deu a definição para ele o que seria um comunista. Quando o jovem, quer aparecer. Quando o adulto, ideal. Quando o mais velho, burro. Por exemplo, ele pensava que o Brasilia deveria ser um lugar, onde não havia comunistas. Ele era um lugar, onde não havia comunistas. Ele era um lugar, onde não havia comunistas. Ele era uma pessoa simplesmente inserida dentro desse pensamento, e que genuinamente acreditava, que era uma catástrofe que se avizinhava. E que, portanto, pegarem armas, ou se defender, ou enfim, fosse lá como fosse, era uma coisa perfeitamente legítima. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos se reuniam do meu escritório. Inclusive, Bolesen. E a maioria de nós, muito armado, muito armado. Bolesen, por exemplo, tinha naquela ocasião, me lembro disso claramente. Uma metalhadora, que era uma arma muito moderna para a época. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Reestabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. A outra gás está ligada a Petrobras, não é apenas pelos gasodutos. Ela está ligada a Petrobras praticamente em todo o seu programa. Ela consome o gás produzido na Petrobras. Ela está ligadíssima a Petrobras em toda a petroquímica. Ela é sócia da Petrobras na Petroquímica União, sócia da Petrobras na Oxiteno. E ela vai consumir o uréia produzida pela Petrobras na Bahia. Porque a Petrobras tinha um monopólio. A outra gás comprava o gás lá fora, transportava ele para o Brasil, vendia à vista para a Petrobras. A Petrobras pegava, internava esse gás, a outra gás ia lá e comprava ele de volta. Pagando ele a 30 dias. No dia seguinte, esse gás já estava em São Paulo e vendido à vista. Então, quer dizer, você tinha um capital de giro negativo, financiado por um banco excepcional que era a Petrobras. A Petrobras faz o Brasil entrar definitivamente na era da petroquímica. Com isso, progredirão a indústria de plásticos, a téstil, a de tintas e, principalmente, a de inseticidas e adubos, diminuindo os custos atuais dos produtos em 50%. Ele, pessoalmente, frequentava a Operação Bandeirante. Ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Mas a carreira ali no Grupo Ultra foi meteórica até chegar à presidência do grupo e ele colocou isso muito a serviço de coisas boas. Foi diretor da FIES, foi diretor da Associação Comercial. Uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vontade de fazer coisas boas para a empresa, para os funcionários. Olha, quando você fazia uma campanha ou qualquer coisa que se valha que ele se engajava, ele conseguia associação de empresários e de coisas que era de se tirar o chapéu, o próprio Centro de Integração Empresa e Escola. O Boris criou aquele CIE, que até hoje ainda existe. O título de O Homem de Relações Públicas de 1964 foi conferido ontem à noite ao Sr. Henning Albert Boyleson. Henning Boyleson disse, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria eles me apresentarem como economista do ano. Eu falei, por que? Então ele disse, você sempre tem que estar atrás. Você nunca deveria estar atrás. Você deveria estar atrás. Você deveria estar atrás. Essa é a forma de fazer isso. Eu nunca falei sobre ele. O homem tinha feito uma linha de carreira. Ele veio para nada em Dança. Ele teve um apoio como um boteiro. Ele teve muito mais rápido para o topo. Ele foi o mais forte e influenciador do Brasil. Deus me falou... Eu gostaria muito de me dar, que o kong o 17. dano mês tem que o Henrique Bajlissen, que é o líder da Dannebros ordenou. Ele ficou também um grande abraço de Frederica Nini por isso que ele tinha feito como gerador e o deleitamento de Verdensbanken. e assim por aí. E aí... E aí... E aí... E aí... Se, por exemplo, o dano estado ou a família da real, se for conversar com um cara, que estava envolvido em tortura, seria um desculpamento de coisas que deveria ser feito. Mas nada foi vindo, nada foi não havia notícia. Ninguém se importava sobre o que o Borleson estava fazendo em seu tempo em Brasil. Desde 1964 foi se configurando um grupo mais radical que julgava que a missão da chamada revolução era fazer uma grande operação limpeza no Brasil, ou seja, eliminar comunistas, subversivos, etc. Música 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 Primeiro vieram aquelas manifestações de rua, né? aquelas grandes passeatas e aquela turbulência toda levou ao ato institucional número 5. Em 68, o regime recebeu uma dose cavalar de poder com a edição do ato institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68. E aí, os direitos dos cidadãos foram anuados. Música E é assim que, sua excelência, o senhor presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a revolução de março de 1964. Música 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 O ato era um ato fascista, né? O AI-5. E foi uma imposição do Córcio Silva sobre o Castelo Branco. Foi o golpe no golpe, como eles dizem. E foi na sombra do AI-5 que se fez toda essa repressão. E, provavelmente, o AI-5 foi feito por causa disso. Para poder dar a mão livre para poder atuar mais energicamente. Foi uma tragédia que durou muito tempo e atrapalhou o Brasil. Música Então, a partir daí, então, é que começa mesmo que esse pessoal tolo que estava numa certa resistência ostensiva, né? E, de certo modo, passiva, né? Porque era uma resistência de passeatas, discursos, comícios. Então, com o AI-5, eles praticamente vão para a clandestinidade. Vão para a clandestinidade e inauguram a luta armada. Se existissem democracia, se existissem outras formas do povo alcançar o poder, entende? Nós não escolheríamos uma forma violenta apenas porque sejamos violentos por natureza, entende? Não é essa a situação. Nós adotamos aquela forma que é a única possível dentro da situação histórica que vive o Brasil, entende? Não existe outra possibilidade do povo chegar ao poder a não ser pelas formas armadas. Pouco depois do AI-5, em 68, né? Nós, em abril de 69, afinal, fizemos uma conferência política e nos constituímos realmente como uma organização de luta armada. Nós passamos a compartilhar formalmente aquela ideia muito específica da época de construir uma ofensiva revolucionária contra a ditadura. Assalto! Todo mundo do banheiro! O aumento do número de assaltos a bancos e as atividades da assim chamada guerrilha urbana, a estrutura da segurança pública estadual não dava conta de combater. O presidente da República, Marechal Costa e Silva, acompanhado de autoridades civis e militares, chega a Rosário, no Rio Grande do Sul, a fim de assistir, naquele estado, as grandes manobras militares realizadas pelo Terceiro Exército. Os soldados revelaram alto nível de adestramento no emprego de armas ultramodernas e os oficiais sua capacidade técnica para enfrentar qualquer tipo de guerra moderna, inclusive guerrilhas. Porque era uma guerra que nós não estávamos muito preparados. O Exército não está muito preparado para uma guerra de inimigo interno. Ela não está preparada para isso. Eu diria que as organizações armadas no Brasil, elas se beneficiaram muito, em toda uma primeira fase, da relativa desorganização da Polícia Política Brasileira. A Polícia Política Brasileira era uma polícia política, assim como as esquerdas brasileiras, acostumada a uma luta política aberta sob as referências democráticas, né? E já estava nesse diapasão já há uns 20 anos, quando houve o golpe de 64. De sorte que ela estava particularmente despreparada para identificar e desbaratar organizações de vanguarda, clandestinas, que atuavam numa dimensão guerrilheira. O Brasil pode estar certo de que as forças armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça. Por causa do assassinato do Chandler, os americanos acharam conveniente, dali pra frente, fazer um outro tipo de enquadramento para a situação no Brasil. E aí, eu tenho a impressão que foi assim que iniciou o seu banco. Não sei por que, elementos da esquerda acharam que ele seria um espião americano. E resolveram então fazer o presunto do moço. A execução bárbara do capitão americano, Charles Chandler, na presença da esposa e do filho de 9 anos, também teve um impacto imensamente negativo sobre as forças armadas. As forças armadas, na minha opinião principalmente, o exército, sentiam que estavam na defensiva contra as ações dos terroristas cada vez mais violentas. Aqueles primeiros assados a banco, aquele primeiro sequestro, foram coisas assim que nós nunca pensávamos que ia ter que enfrentar. Imagine o exército tem que enfrentar um troço disso. A nossa organização vai ser responsável por várias ações. Inclusive, a nossa organização participou do sequestro do embaixador norte-americano, juntamente com a ANN. O sequestro do embaixador americano criou a impressão, tanto na extrema direita como em nós mesmos, de que nós estávamos mais fortes do que realmente estávamos. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. O inimigo está no interior do próprio país e é a ameaça comunista na figura dos próprios nacionais. Então, toda uma nova estratégia militar deve ser traçada para combatê-lo. Então, o exército, através do alto comando, resolveu formar um núcleo central da repressão. A UBAN foi criada por necessidade militar. Eles precisavam de um órgão que pudesse fazer a luta contra as forças de esquerda, entendeu? Mas num meio civil. Eu fui um dos fundadores, né? A UBAN começou na Manoel Nóbrega, na divisão de exército, antiga divisão de infantaria. E lá é que concentrava a atividade que iniciou-se e o combate ao terrorismo foi lá. Quem era o chefe da Operação Bandeirantes era aquele major, que hoje é o general Brilhante Ustra, né? O responsável pela segurança interna da área em São Paulo era o general José Cannaval Pereira, que resolveu, então, unificar os esforços das Forças Armadas, da Polícia Federal e das Polícias Civil e Militar de São Paulo, centralizando as ações de combate ao terrorismo sob um comando único e sob a responsabilidade do Exército. Com essa finalidade, em 27 de junho de 1969, com a aprovação e o apoio material do governador Abreu Sodré, governador do Estado de São Paulo, foi criada a Operação Bandeirante, também conhecida como UBAN. O governo Abreu Sodré transformou uma delegacia de polícia, que já existia, na Rua Tutóia, num centro de tortura, de interrogatório, de captura, de luta contra os militantes contrários à ditadura militar. Desencadeou-se, então, em São Paulo, a Operação Bandeirante, que foi, com certeza, a mais radical, a mais cruel operação da repressão durante o regime militar brasileiro. São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo era também o centro da resistência. Você imagina o que é o pânico do sistema financeiro em São Paulo, percebendo que, de uma hora pra outra, aumenta muito o número de assaltos a banco. De modo que não é por acaso que foi nessa cidade que surgiu a UBAN. Onde é que houve problema militar? Onde é que houve problema das greves violentas? Onde é que houve a mudança da igreja? Tudo no mesmo lugar. Então, esse era um lugar sério, evidentemente, para se fazer o esforço principal. Foi o mais criminoso e sanguinário aparato da repressão. Era um órgão que combinava gente do exército e da polícia de São Paulo, Ernesto. Eles podiam prender, torturar e matar quem eles quisessem. O exército entendia que precisava descobrir a origem dos atentados, a origem dos roubos a banco, a estrutura da organização militante armada. E entendeu que os melhores policiais disponíveis seriam aqueles da delegacia de roubos. Então, houve uma seleção de policiais civis e alguns policiais militares para compor a Operação Bandeirante. Havia na Polícia Civil um grupo de policiais chefiados pelo delegado Fleury que estava eliminando marginais ou não marginais. O único que entrou nesse pedaço, entrou para fazer a parte de roubando, dobbio e tudo, foi o colega Sergio Paranhos Fleury. É que ele se envolvou com alguns dos militares e policiais militares, que você sabe que era envolvido, tanto em mortes escadronos e em tortura. E, por exemplo, o exército de Sérgio Fleury, que ele conhecia bastante. Não é pelo fato dele eventualmente ter uma amizade com o Fleury que iria dizer que ele estava participando do que o Fleury fazia. Tira a roupa! Tira a roupa, negorita filho de uma puta! Já nessa ocasião, o delegado Fleury tinha um pé claro na área da repressão política. A ideologia do esquadrão era a eliminação sumária de marginais. Porque ele transplantou isto para a Operação Bandeirante. Terrorista de merda! Para, porra! Tô perdendo a paciência, hein? Ele era um monstro, né? E ele drogado sempre. Ele era uma pessoa assim de uma... Você sentia aquela coisa ruim mesmo dele. Tinha prazer, né? Traidor da igreja. Traidor do Brasil. Habilidosamente, os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico na classe empresarial. Os empresários também entraram nesse esquema de pânico e saíram da legalidade. Porque, na verdade, a UBAN era uma coisa, uma organização mais ou menos clandestina. Se esse pessoal, ou seja, a esquerda armada, conseguir êxito no que tá pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos. Vocês estão fritos. Então, a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e a de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. A chefia do Exército, principalmente, segundo o Exército, chegou à conclusão que chegou o momento de apelar para o setor privado, principalmente o setor privado estrangeiro, para fazer esse setor que também teria um impacto, eventualmente poderia ter um impacto sobre esse setor se as forças terroristas vencessem. Eu acho que foi uma pessoa muito pequena, muito inteligente e competente. Mas não foi... Eu realmente não acho que foi uma grande perda para o governo brasileiro. A tese era hoje, somos novas, amanhã poderão ser vocês. Então, nós precisamos de apoio a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente. E esse apoio seria apoio financeiro, não é? Os exércitos planejavam as operações. Precisamos disso, disso, disso. E nisso nós temos, nisso nós não temos. Ou quem pode arrumar para a gente? É, pode arrumar para a gente. O Vidal pode arrumar para a gente. Ele tem relação aí fora. E para ele ficava mais fácil ele ligar com outros civis do que você, com o exército, tem ligação com 10, 20, 30 civis. Então, dois ou três civis de peso desse, de respeito, serviam de pontes com os outros. Então, muita gente cooperava. Não era ele. Muita. Ele servia de pontes. Porque ele dava o aval de que não era dinheiro para botar no bolso, pô. Você está me dizendo que empresas privadas pagavam a polícia e os militares para torturar e matar? Eu não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso, dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro para quê? Para combate à subversão. Que parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, não é? E ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto. E o próprio ministro da Fazenda reuniu empresários em São Paulo para pedir dinheiro na luta contra a subversão. O Delfim respondia perguntas eventuais. O doutor Gastão passava o chapéu e disse, bom, agora vamos fazer as colaborações para a UBAN. Há muita gente influente e contribui. E eu não posso ficar de fora. Por quê? Porque eu perco o crédito, perco as concorrências. E passava a bandeja e, nessa bandeja, eram sendo depositados os cheques. Então os empresários sacaram os seus cheques e o primeiro deles passou o cheque para o Ibolius. Ele olhou e devolveu e disse, faça um no valor dobrado. A Operação Bandeirante tinha uma estrutura precária. Tinha tanto é que tinha o chefe e dois subordinados, que era eu e o outro sargento, que coordenava tudo. Coordenava as equipes, coordenava tudo. Mandava as equipes para não sei para onde, mandava não sei para onde. Então, não tinha. Depois do destacamento, aquilo foi compartimentado. Tinha um setor de informações, tinha um setor de análise, tinha um setor... Aí a coisa começou a funcionar, percebeu? E provavelmente aí tinha verba já, porque já era um quartel que tinha verba destinada. Tomás, você está me dizendo que a sua companhia financiava esses animais? Eu disse, pode ser! Como é que você... Como é que eu o quê, Ernesto? Você tem alguma ideia do que estava em jogo? Você acha mesmo, nessa tua santa ingenuidade, que empresas como a nossa iam deixar ir pelo ralo centenas de milhões de dólares de investimento assim, sem mexer um dedo? E o apoio para nós era importante. Quer dizer, não só como informação, como estrutura. E era para nós uma participação que interessava, porque era o meio civil que estava se mobilizando. Porque, afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou os setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro que o governo tinha. Porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Secret. Os mais entusiásticos do regime são os industrialistas do Brasil, centrado em São Paulo, uma metrópole rapidamente crescita no sul. A indústria tem mais benefício das políticas econômicas do governo e seus líderes mantêm próximos com o estabelecimento militar e o ministro de finanças. Existe até uma lista que chegou a ser divulgada, né, com os maiores contribuintes, em que aparecia, se não me engano, como número um justamente a Ultragás. Esta é uma lista de empresas que financiavam uma tortura e foi encontrada com o grupo que matou Boylson. Mostra um dos papéis. Thomas não se interessa em pegar o papel. Ernesto pega para examinar. Diversas multinacionais, como o Grupo Ultra, a Ford e a General Motors, entre outros, financiaram a Operação Bandeirante, projeto piloto da repressão que resultou na criação dos DOI-COD. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Americano nunca viu na sua coisa nenhuma. Ele via com bons olhos o movimento, porque qualquer regime diferente tipo Cuba, aqui, o Americano não era. De modo que como conselheiro, eles sempre tiveram... Eu mesmo, eu mesmo, tive muito contato com a CIA. Eu, pessoalmente, tive contato com a CIA. Eu era elemento grátis da CIA. National Security Agency. Dear Mr. Lutevsky, This responds to your Freedom of Information Act request for any material on Henning Albert Boyleson, Funding of Operação Bandeirantes, ou BAN, U.S. Government Relations with Operação Bandeirantes, and DOI-CODI. These documents remain classified top secret and secret. The documents are classified because their disclosure could reasonably be expected to cause exceptionally grave damage to the national security. One of the things that happened to be connected to the private sector was the Boyleson. In the three years and four months that I commanded DOI, I did not receive any donation from Boyleson or from other employees. It does not mean that all employees involved themselves, but some part of them was involved, or directly or indirectly. In the case of the Boyleson, it was a direct involvement. The Boyleson started to adopt the mafia method, the fee of financing financing with employees, to strengthen the budget of the repression. But he did not have the support of two employees in São Paulo. At least two were refused. Antônio Emílio de Moraes and José Mindlin. And he told me that I am representing the OBAM, that is organized to help to save the society from the dangers of the agitation of the left-wing agitation. So I wanted to know if the senhor would be willing to collaborate with the resources that the OBAM needs to be trained technically. So we added two information. One, the Ultragast is collaborating and putting trucks to close our companions. Two, the Ultragast is participating in the caixa. So, at least, it is forming a pattern. What organization is this? Do government? No. These are groups. What groups? People. Volunteers, you understand? That team, the Fiesp, you can almost all include them between the collaborators. Na indústria automobilística, também. Nas indústrias de material pesado, também. Borlinson era uma pessoa importante no esquema de financiamento, mas não era a única. Tinham pessoas no mesmo nível de importância que ele. Banqueiros. E quando eu digo banqueiro, estou falando dono de banco. É inegável que a participação do Borlinson era municipal do que nacional. Enquanto o Amador Aguiar, sem que ninguém percebesse, sem que haja demérito nisso, ele tinha uma participação nacional e reservada, que deixava participar dos destinos da nação brasileira com muito maior intensidade do que o Boris. A Folha de São Paulo era um jornal que cedia as suas caminhonetes para o trabalho da UBAN, para disfarçar os agentes da UBAN nas suas operações de busca e captura e investigação. A oração do presidente Médici acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou Homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. Nós podemos dizer, em termos de democracia do Brasil, que só existe uma democracia no Brasil, que é a democracia da tortura. Tortura-se todos. Torturam-se desde os mais pobres aos mais ricos, desde as crianças até as pessoas velhas. A única democracia que existe no Brasil é esta. Não é bem uma democracia, é mais o igualitarismo. É o igualitarismo da tortura. Eu acho isso um exagero dos maiores, como tantos outros exageros dessa turma da esquerda festiva. Hoje à noite vai haver uma sessão. Está a fim de ir? Bem, eu... Sessão? Sessão? Sessão do quê? Tem que, de vez em quando, a gente, alguns de nós, às vezes participa. Participa do quê, porra? De interrogatórios. Hoje vai ter um. A Obam, de fato, era um lugar onde os presos eram vistos e eram torturados também, à vista de alguns ricaços que pagaram para poder assistir a tortura dos inimigos deles. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura e mesmo no extermínio, no assassinato político. Por exemplo, se eles pegavam um elemento, aqui em Tramuros, pode ser que vocês não devam pôr isso aí. Eles faziam torturas, faziam o que eles queriam, né? Pegavam o que eles queriam. Agora é a sua vez. Vamos abrir o pico, padreco comunista? O Esquadrão de la Muerte me arrestou e me torturaram três dias consecutivos, mas no terceiro dia, eles barram a mão do capitão Benoni Albernaz. O Albernaz, ele se dava muito bem com o Boyle, né? Além de, como ele frequentava o Aubame, sempre que ia o Aubame, passava na casa do Albernaz, iam juntos. Suas ordens devem inspirar-se na tradição de liderança do Exército Brasileiro. Energia com benevolência, autoridade com exemplo, persuasão com sentimento. Durante 30 dias, diariamente, fui torturado da mesma maneira. Levaram até o Castro, onde fui torturado severamente. Fui para o pau de arara. Também fui colocado no pau de arara. Um cacetete no ânus, cacetete com dentes. Pegaram uma tesoura e me seguravam pelos seios, fechavam a tesoura sobre o seio, fechavam, apertavam e depois tiravam. Vai falar agora. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Até o surgimento da Aubame, a tortura era praticada, mas de um modo muito assistemático. E, por outro lado, também, frequentemente de modo amador. Quer dizer, o tratamento brutal, mas sem sistema, sem inteligência, sem informação, sem método. Isso a Aubame trouxe. Usavam métodos, assim, mais, como eles falavam, científicos, né? Tanto que a equipe tinha o enfermeiro. O doutor Cotinho era um encarregado de observar toda a tortura para impedir que os torturadores passassem o limite em que eu ficasse inconsciente. O importante para isso, não por humanidade, evidentemente, mas porque, para eles, era importante atingir apenas o limite da minha resistência. O Brasil não é mais o país somente do samba, do futebol, do Pelé, mas é também um grande campeão da tortura. O final de 1969 e o início de 70, quando a gente, nessa coordenação, nessa direção nacional da LN, recebe uma informação dos presos da Aubame, de que tinha um estrangeiro, dava-se uma descrição de uma pessoa, e que estava participando das torturas, e que provavelmente seria do grupo Ultra. Hennig tinha mais profil, de que ele era um homem que costumava de mais pessoas. Ele poderia ser muito, muito amado, como eu o percebi. Mas eu também conseguia perceber que ele poderia ser extremamente agressivo. Alguma coisa na formação do Hennig Bollese como pessoa fez com que ele tivesse um lado escuro, extremamente cruel e sádico, e que ele, com todas as coisas, digamos, boas que aconteceram aparentemente com ele ao se tornar uma pessoa tão integrada ao Brasil, esse lado escuro ele não conseguiu suprimir, ou não tentou suprimir. Era forte demais, talvez, para que ele controlasse. Em cima do record, tem uma pequena nota de um incidente no escuro. Aparentemente, há um conflito, ou um problema no escuro. Ele não foi envolvido, mas o problema é que algumas crianças estão fazendo problemas no escuro. Os professores têm vindo para eles e disseram para se comportar, para se colocar contra a walla, como você fez naquele dia. E Henning Albert Bollese aparentemente teve o seu fome que os outros filhos estavam sendo punidos por os professores. Bem, ele não tomou parte disso, mas ele se sentiu um pouco atrás e assistiu. E aparentemente, foi seriçoso, o suficiente para que os professores conheciam isso. Ele é um exemplo vivo do quanto a criatura humana não se encaixa em nenhum parâmetro, para o bem ou para o mal. Os mistérios da natureza humana são complexos, mas é raro você ver um personagem onde os dois extremos convivem, dois extremos tão opostos, porque todo mundo tem o seu lado mais escuro. Isso é da natureza humana, mas uma dualidade a esse ponto, para mim, até hoje, misteriosa. Ele era o próprio personagem ficcional porque ele concentrava em si toda a complexidade humana. Então, nenhum personagem de ficção é melhor do que um personagem que concentra tamanhos paradoxos. Brasil! 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 Boilensen, mas tinha ouvido falar. Doutor Geraldo Bravo, esse filho da puta está metido nesse negócio, hein? O filme fazia um contraponto entre a euforia do Brasil na Copa do Mundo e o que se passava nos bastidores e nos porões, digamos, da época do governo militar. E todo mundo também sabia da Operação Bandeirantes, aquela coisa toda. Então, eu criei um personagem que tinha, vamos dizer, que tem um nome parecido. Doutor Geraldo Braulen, seu tempo já acabou. Começa a fugir. Para mim, você é um homem morto. Porque eu queria fazer um filme naquele momento que pudesse ser exibido. Eu li o roteiro, o Roberto Farias me apresentou logo nos primeiros meses em que eu era presidente da Embrafilme, se não nos primeiros dias. Achei que era um roteiro importante, interessante. Eu sabia que podia, dali, resultar algum problema. O filme foi exibido no dia 26 de março e no dia 27 ele foi interditado pela censura. Num determinado momento, quando eu fui, digamos, convidado a me demitir de Embrafilme, por uma pessoa do establishment político-militar na época que disse, não, mas é claro que o filme não é um filme de ficção, o filme se referia à Operação Bandeirantes. Eu falei, ah, bom. É óbvio que era isso, era evidente. O que diferenciou Boilesen dos outros empresários é que ele, de certo modo, era um homem fanatizado ou talvez sádico. Porque os outros empresários se limitaram a dar o dinheiro que pediram e não se sabe o nome deles. Aí começava-se a ouvir que a figura do Boilesen era uma figura controvertida, que ele tinha um papel que extrapolava o simples contato financeiro que os empresários, a ligação que existia entre os empresários ao banco, que ele tinha, na verdade, o prazer sádico de assistir às sessões de tortura e, eventualmente, participar delas. Essas informações foram se avolumando. Primeiro, de que ele recolhia dinheiro, era um dos caixas, um dos tesoureiros desse esquema de financiamento ao UBAN. E depois, com as informações de companheiros presos, de que ele participava pessoalmente das sessões de tortura no UBAN. Ele perguntou o que eu tinha. Então, falei para ela, usamos aí um método, ela não tem assim, não está podendo andar, mas vai voltar. Mais tarde, eu vim saber, pela descrição física, que era o presidente da Ultragás. Que a gente já sabia, eu sabia antes, que ele colaborava com a UBAN. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim, você está entendendo? Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Eu me lembro da postura dele assim, bem distante, né? Uma pessoa, olhar frio, assim. E achei estranho, porque era totalmente diferente do pessoal que ia lá, quando era militar mesmo. Entrar um cara que não tem nada que ver com polícia, nessa faixa, e começar a frequentar, todo mundo fica alertado. Que tortura? Que erro deve ter havido, ouve agora planejar e botar, inclusive, um civil para torturar. Pô, peraí, pô, peraí. O fato do Boylsen ter participado de tortura, eu acho isso uma bobagem das maiores. Ele visitava o Dói Código. Às vezes fazia refeições no Dói Código. Assumiu o comando do Dói no dia da sua criação, em 29 de setembro de 1970. Boylsen foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, ele esteve uma única vez no Dói, em dezembro de 1970, quando foi me cumprimentar pelo Natal. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirante, a sede da Operação Bandeirante. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo. Ele não tinha problema de... porque eu sou o presidente do Grupo Ultra e tal. Até era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando... ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Boylsen foi justiçado por frequentar o Dói e assistir aos interrogatórios. Por inventar uma máquina de dar choques elétricos, chamada Pianola, que ele mesmo testava nos presos. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. O choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de um minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Existem diversos instrumentos para dar choques elétricos, entre eles a Pianola Boylsen. Adquirida nos Estados Unidos e trazida para o Codidói de São Paulo pelo industrial Hennin Albert Boylsen, a Pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. Ninguém sabe bem o que era exatamente aquela Pianola, a não ser que ela era, evidentemente, uma bateria de choques elétricos acionados no teclado. Preso pelo DOPS de São Paulo, Olavo Hansen foi imediatamente levado para o DOI-COD, onde ele foi torturado. Na volta, os companheiros de cela de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas. Obrigado a despeir-se, sofreu espancamentos, pau de arara, afogamentos e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido como Pianola Boylsen. Eu acho que era uma forma de descargação de descargação, de certa forma. E talvez também depois da cultura que ele comeu de, de certa forma. Mas essa cultura que ele comeu com mais 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 oportunidade, ele recebeu todos os mercados, onde ele não conseguiu fazer as costas, que ele não conseguiu fazer as costas de cerca de mais escala de escala, eles não conseguiu fazer as costas de que ele não conseguiu fazer. E então, ele conseguiu fazer as costas de mais escolhas escala e, os escala, de que ele conseguiu viver. Tudo se fecha Diretor da Ultragás A Ultragás em pressão dos caminhões A Ultragás participando da caixinha E o diretor da Ultragás Dirige uma sessão de torturas O monsieur Boylsen Além de financiar Tinha prazer em assistir E participar das sessões de tortura Na sede da Oban Ele foi visto lá por militantes presos E a informação chegou ao comando da guerrilha Que condenou Boylsen à morte É um estigma, esse homem é o mal E talvez do outro lado achasse que ele era o bem Porque ele ficou assim Uma espécie de mito Uns achavam que ele fazia uma coisa espetacular Outros não achavam E assim era a coisa E os esquerdistas não topavam ele De jeito nenhum Tanto que armaram o acontecimento Que deu origem à morte dele Reservado Declarações que presta Antônio André Camargo Guerra Organização a que pertence MRT Que em janeiro próximo passado Quando o declarante esteve na Guanabara Recebeu uma relação de três nomes Renin, Arthur Boylsen, Perry Eagle e Sebastião Camargo Os quais deveriam ser levantados pelo MRT E que tal solicitação partiu de Carlos Lamarca O Lamarca é que foi quem pediu O levantamento de três pessoas Três empresários Que ele achava Primeiro aquela velha história do CIA São da CIA, etc e tal Que era o Boylsen Que estaria na lista do Lamarca Com um X Como se fosse prioridade O comando da guerrilha teria recebido Um bilhete com três nomes O nome do Boylsen O nome do Perry Eagle Que também era do Grupo Ultra E o nome do Sebastião Camargo Que era o maior empreiteiro de obras públicas Do Brasil, da Camargo Correia Dizia-se na época Que essa era uma lista De empresários Para fazer um levantamento Da rotina dessas pessoas Para que eles fossem Eventualmente Sequestrados Não necessariamente assassinados Nós sabíamos disso Alguns meses antes do acontecimento Nós já sabíamos que ele estava sendo manjado Henning var bestem Bevêbado Henning haviam trobat as suas reglas Porque ele sabia que elas estavam atrás dele Então ele instalou Tô maskinepistola Na sua direita 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 Para o passageiro Na sua direita Na sua direita É que ele ia ficar errado É que ele estava Ele estava na lista Como desas Então eu comecei Eu comecei a pensar Eu comecei a analisar a situação E pensei É uma forma de desas Mas agora Eu mesmo só tive conhecimento da lista depois da morte dele. Aí surgiram uma lista. Hoje em dia, esse negócio de segurança é uma coisa muito séria. Eu morro de medo de sequestrar um Geraldo. Dizem que tem uma lista. A reação do Boris foi, do meu entender, individual e espontânea. Foi a reação de um esportista que está enfrentando o seu adversário. O comunista, para ele, era o adversário. Então eu vou enfrentar para matá-lo ou para morrer? Ele matou e morreu. Dentro da nossa organização, eu propus que fosse transformada essa ação de sequestro em ação de justiçamento. E nós, então, sumariamente, condenamos o Boyle sem a morte. O plano de assassiná-lo, na verdade, era para ter sido realizado na véspera, no dia 14 de abril. É uma data inesquecível. 14 de abril de 1971. Bom, ele morreu a 15 de abril, na manhã de 15 de abril. 14 de abril. Eram, eu saí de lá, às 20 e pouco da noite, da palestra, para a casa dele. Essa que está no retrato talvez seja a sua última fotografia. Essa que está ao meu lado aí, deve ser a sua última fotografia. E na hora da despedida, eu fui até a porta. Quer dizer, veja o risco que nós corremos. Fomos até a porta. Um dia antes do acontecimento, nós alertamos novamente que estava para acontecer. E aí aconteceu. Foi encurralado numa esquina em seu próprio carro e assassinado à luz do dia. No dia 15 de abril de 1971, quando Bolli se entrou com seu carro na lâmia da Casa Branca, dois carros com os terroristas emparelharam com o dele. Ele tenta subir a Peixoto Gomide para ir na direção da Paulista, mas a Feira Livre o impede de fazê-lo. E entra na varão de Capanema, à direita, para tentar subir a Casa Branca à esquerda na direção da Paulista. Quando ele chega na esquina da lâmia da Casa Branca, ele para. Ainda dentro do carro, é disparado um tiro de fuzil nele para evitar que ele tentasse alguma saída com o carro. A ideia foi tirá-lo do carro. Vocês dois, saiam daí, rápido. Fica na tua, cara. Esse filho da puta é um dos responsáveis pela tortura no Brasil. Após ter sido atingido por um tiro de fuzil, Bolli-se ainda tentou fugir a pé. O Bolli-se saiu do carro, tentou fugir para onde tinha uma... em direção a uma feira, mas havia companheiros já esperando por ele ali. Ele voltou e na colinha o Iori atirou. Os dois companheiros encarregados descem desse carro da ação e, durante a corrida dele, ele foi sendo acertado nas costas. Foi trucidado com rajadas de veterinadora que o atingiram nas costas e no rosto. Alvejado cinco vezes nas costas e, depois, de morto e caído na sarjeta, levou 25 tiros na cabeça. Nesse instante, do outro carro que o seguia, desceu um indivíduo armado de metralhadora, já caído, sem nenhuma possibilidade de reação, o industrial foi fuzilado friamente. Ele caiu com a cara na sarjeta, ali entre o meio fio e a rua. O companheiro Alfa, que era o dirigente da ação, que era o encarregado da certeza, quer dizer, quando você faz um tipo de ação como essa, você encarrega alguém que chega e dispara o chamado tiro de misericórdia, ou seja, aquilo que tem certeza que o cara está morto mesmo para não deixar uma ação pelo meio do caminho. Na verdade verdadeira, se eu estava ali, eu era o Alfa. Então eu lhe digo que eu sou o Alfa. Eu era quem estava dirigindo a ação. O último tiro foi dado a curta distância. Boiler sem morrera. Entramos nos carros e iniciamos o trajeto de fuga. Durante a fuga, trocávamos olhares de contentamento e satisfação. Quando eu dobro à direita na rua Barão de Capanema, eu me deparo com esse Galaxy branco, com as portas abertas, com a porta do motorista aberta, o pisca-pisca ligado, e o carro está perfurado de balas. Aí eu olho em volta e vejo que não é só o carro que está perfurado de balas. Eu vejo bala nas paredes, eu vejo bala numa banca de jornal que tinha do outro lado da Alameda Casa Branca. Aí eu olho à direita, no meio fio, aquela água suja correndo pelo meio fio, um corpo caído. Eu consegui passar com o carro entre o Galaxy e o corpo que estava no chão e, ao entrar no prédio, já as sirenes e a gritaria toda dos carros que chegavam, aquelas veraneias, aqueles carros que eram, nessa época, bastante associados com a Oban, com a repressão. Vi os miolos da cabeça dele a meio fio. Não sabia o que era aquilo. De qualquer maneira, a minha experiência na área criminal me mostrou claramente que aquela execução foi feita com muito ódio. Confidential, from British Consulate General São Paulo to British Embassy Rio de Janeiro. The terrorist group, responsible for this murder, left leaflets, accusing him of working for the CIA, which seems highly unlikely. A rua estava infestada de folhetos que tinham sido jogados sobre o corpo e pela rua. Sobre o corpo de Bollissen, mutilado com 19 tiros, jogaram panfletos dirigidos ao povo brasileiro, onde faziam a seguinte ameaça. Como ele, existem muitos outros e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária, olho por olho, dente por dente. René Arthur Bollissen foi justiçado, não pode mais fiscalizar pessoalmente as torturas e assassinatos na Obam. This audacious and wanton killing of Bollissen has shocked and alarmed São Paulo more than kidnappings or other previous acts of terrorism. Attitude toward terrorists will doubtless harden and many fear further escalation violence on both sides. Quando ele foi morto, lá, de uma maneira cruel, nós não aprovamos a morte, de jeito nenhum. Não queríamos derramamento de sangue. Mas também não podíamos celebrar uma missa por alguém que era protestante, que tinha outra crença e não acreditava na santa missa. Então, eles me pediram para celebrar a missa, eu disse não. Não posso celebrar a missa por ele, posso celebrar a missa pela paz, mas não por ele, nem nomearam o nome dele. Com espanto, mas ao mesmo tempo, sem surpresa. Eu fui pego, quando, de uma surpresa total, quando me ligaram para o meu serviço de manhã, dizendo que o meu pai tinha sofrido um atentado terrorista e que tinha sido morto nesse atentado terrorista. Até hoje, eu me pergunto, mas por quê? Confidencial, Presidência da República, Serviço Nacional de Informações, Agência Regional de São Paulo. Foi sepultado, na manhã do dia 16, o senhor Henning Albert Boylison, assassinado por terroristas em nome do MRT e da ALN. O crime, que contou com requintes e crueldade, impressionou profundamente a população. Colaborava intensamente com as autoridades militares no combate ao terrorismo, tendo ajudado materialmente de modo substancial a montagem da Operação Bandeirantes. Dava a essas organizações policiais seu apoio incondicional, o que lhe valia a amizade de grande círculo de militares e de autoridades policiais. Lembre-se que Boylison se expunha muito, frequentando, inclusive, a sede da Obam, onde muitos presos devem tê-lo conhecido. Não há praticamente outras pessoas com o mesmo grau de envolvimento físico. Do envolvimento do meu pai com a Operação Bandeirante? Não. Isso eu tenho certeza. Como também tenho certeza de Cia e outras bobagens, isso aí eu tenho certeza. Não. Primeiro que não tinha nem ideologia suficiente para isso. Havia diversas teorias. Quem que poderia lucrar com a morte dele? Havia pelo menos três. Eu apenas vou citar uma que eles acharam que ele foi liquidado pelos comunistas. os outros dois eu não quero nem falar. Eu acho que o Boylison foi um utópico. Foi um idealista e que, pela sua natureza humana, altamente extrovertida, aberta, foi uma vítima de si mesmo. Quando veio essa notícia da morte do Boylison, isso foi comemorado. Os meios políticos e empresariais condenaram veementemente o brutal assassinato. A Assembleia Legislativa suspendeu seus trabalhos em homenagem à memória de Boylison. Seu cortejo fúnebre emocionou a cidade de São Paulo. Senado Federal 15 de abril de 71. Homenagem de pesar pelo falecimento do industrial Henning Albert Boylison, assassinado por terroristas na cidade de São Paulo. Ele não nasceu no Brasil, mas posso afirmar, não havia ninguém mais brasileiro. Viu o futuro, amava a nossa terra. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá pra negar. Dito hoje, parece chocante que você fique feliz com a morte de alguém. Mas só quem viveu aquela época, só quem sabe o sofrimento que era ter os companheiros assassinados, o tipo de sofrimento que o Boylison causava às pessoas, pode entender como e por que as pessoas se alegraram com a morte dele. naquela época era assim. Está do meu lado ou está contra mim? Estava contra. Ninguém vai, ninguém de boa formação não vai ficar feliz que o outro foi assassinado. Mas, enfim, é um a menos, né, do outro lado. só fala no Boyl, porque ele foi assassinado. Escolheram ele para dar um exemplo para os outros. Mas eu citaria uns 10 outros aqui, mas não vou citar porque é... Eu não achei que se pudesse caracterizar essa eliminação do Boylison como um ato de terrorismo. Eu acho que foi mais uma atitude de dar um alerta ao empresariado de que eles não estavam, ainda que protegidos pelos órgãos de segurança, não estavam imunes a uma solução radical. Para mim, é um crime que até hoje está lá impune. Joaquim de Lencar Seixas foi preso pelo DOI no dia seguinte à morte de Boylison. Morreu quando tentava fugir num ponto de polícia. Dimas Antônio Cassimiro foi morto dois dias depois da morte de Boylison, em tiroteio com agentes do DOI que foram prendê-lo em seu aparelho. Antônio Sérgio de Mata morreu em tiroteio com agentes do DOI em 23 de setembro de 1971. Yuri Xavier Pereira morreu em combate com agentes do DOI em 14 de junho de 1972. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz é professor de música no Rio de Janeiro. Eu até hoje sofri e sofrerei sempre as mortes que vivi, as mortes que eu morri, a morte que eu não morri e as mortes que eu cometi. Gregório Mendonça, segundo informes, faleceu no Rio Grande do Sul recentemente. Ilaerte Donnelles Meliga até pouco tempo era o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades na gestão do ministro Olívio Dutra. Gilberto Faria Lima e José Tande Carvalho devem estar vivos, pois não constam da lista de mortos e nem da de desaparecidos. Houve uma figura que ficou tristemente famosa por sua ligação com o Naubon. um executivo dinamarquês naturalizado brasileiro se chamava Henning Boylsen. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda, então não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse do, digamos, do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boise foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, que achavam que, enfim, justificaram a repressão. Então é melhor não falar dele, porque ao falar dele, como se diz em latim, dete fábula narrato. Eu estou contando a sua história. Não a sua, mas a dos outros que estavam ali por trás. Acho que é isso. Vocês tiveram assim a imagem de um homem que nascido na Dinamarca foi para o Brasil, lá fixou-se, começou de baixo e hoje dentro do Brasil é um grande industrial Os terroristas mortos têm seus nomes colocados em logradores públicos. A família de Reni Albert Boyleson até hoje nada recebeu do governo. A rua, que não é muito rua, mas está o nome dele. Boa tarde. Você por acaso sabe quem foi Reni Boyleson? Reni Boyleson foi um administrador de empresas, presidente, se não me engano, do grupo Ultragás, que foi trocado por terroristas que estavam presos na época dos militares no poder. E... se eu não me falho a memória, ele inclusive foi até assassinado. E... que foi a memória, que foi a memória, o periós, que foi a memória... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto